Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Thiago Alexandre do Trip com nós E olha só, hoje estamos aqui na feirinha do Lago da Ordem Curitiba O pessoal ainda está montando a feirinha que se inicia às 9 horas da manhã Agora são 8h20 aproximadamente Estou bem no centro da feirinha aqui, bem no monumento aqui do Cavalo Babão E hoje eu vou mostrar pra você um pouquinho do que tem nessa feira Como é que ela funciona, o que que acontece aqui, beleza gente? Fica ligado aí, vamos com a gente aí Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos indo hoje, domingão, aquele domingo de sol em Curitiba Estamos indo conhecer a feirinha do Lago da Ordem, tá? Uma feirinha típica local, que você tem que incluir no seu roteiro Se você vem conhecer Curitiba, você não pode ficar de fora, tá? Decidi gravar um pouco do caminho, estamos agora aqui na rua Marechal Floriano Peixoto É uma das ruas que cruza aqui o centro da cidade Estamos passando do lado aqui do Shopping Estação Pra poder conhecer a nossa feirinha do Lago Agora tá cedo ainda, gente São 8 horas da manhã Não sei se dá pra ver ali, ó São 8 e 9 da manhã A feira só abre às 9 horas Mas eu decidi chegar um pouco mais cedo aí Pra mostrar também um pouco mais com calma lá Porque a feira fica muito cheia, tá? E é bem bacana, tá bom? Então fica ligado, fica com a gente aí Que já já a gente vai chegando E vou mostrar pra você um pouco do caminho Chegando aí na ferinha do Lago da Ordem Então pessoal, estamos no centrão aí de Curitiba Pra quem não conhece Olha os articulados aqui do Da cidade de Curitiba O transporte público aqui é bem bacana Vale muito a pena você conhecer essa cidade A estrutura da cidade de Curitiba é diferenciada Tá? É uma estrutura bem diferente Né? Pra muitos aí Curitiba é modelo de cidade pro Brasil E vale muito a pena vocês conhecerem, tá bom? Ó, aqui fica a Praça Carlos Gomes, tá? Bem no centro de Curitiba Próximo à Praça Rui Barbosa E seguindo reto aqui Nós vamos chegar na Praça Tiradentes Contornando a Praça Tiradentes Chegamos ali na ferinha do Lago da Ordem Vale muito a pena Tá meio friozinho hoje Né? Tá 12 graus Já tá começando a esquentar O sol tá saindo Mas pra muita gente 12 graus é frio demais Então vamos lá que Já já a gente chega, tá? Então essas vias aqui Estão todas com limite de 40 por hora Né? Então é bem Bem tranquilo aí, tá? Então aqui, como é domingo Tá bem calmo Mas se você fizer esse trajeto aqui Durante a semana É um formigueiro Ó, estamos cruzando agora Avenida Marechal Deodoro Nós estamos na Floriano Peixoto E esse aqui é o Calçadão da 15 Né? A rua 15 de novembro Onde fica a maioria das lojas aqui Da região central de Curitiba Né? A boca maldita lá na frente Né? E depois eu vou lançar um vídeo novo aí Mostrando um pouco do centro de Curitiba O que você tem pra fazer na região central Tá? Mas é bem bacana Olha só Aqui tem a Praça Tiradentes Tá? É assim É uma praça centralizada Onde fica a catedral aqui de Curitiba Mas adianto que Infelizmente Tem muita gente que fica aqui Que dorme na praça A galera aí, usuários Infelizmente aí da região Aí fica tudo localizado Aí é bem complicado, sabe? Mas tá aqui, olha lá A catedral de Curitiba A árvore tá na frente Vou mostrar Vou passar do ladinho E já vou mostrar pra vocês aí Olha aqui A Rua das Flores Aqui também do ladinho E aqui nós temos A catedral de Curitiba, gente Essa igreja é muito linda Muito linda mesmo Vale a pena vocês conhecerem Né? Fica aqui já no centro histórico De Curitiba Na região do centro histórico E vale a pena você vir Conferir aqui Beleza? E aqui nós já estamos Chegando no comecinho Da Feira do Largo Tá? Já já a gente vai pegar ali A via que vai chegar na frente Então você seguindo reto Nessa via aqui Chega no centro cívico De Curitiba Onde fica a prefeitura De Curitiba O palácio do governo Olha só, gente Chegamos agora Aqui do lado Da Feirinha do Lago Você pode ver Que a Feirinha do Lago Já começa aqui Tá? Eu vou tentar Parar o carro O mais próximo possível Aqui Já continuo Mas olha só Hoje estamos aqui Na Feirinha do Lago Da Ordem Curitiba A Feirinha do Lago e olha só a gente bem no meio aqui do lago da ordem tem esse monumento aqui que é o relógio das flores tá realmente é um relógio que funciona em volta de flores tá ele fala que esse relógio aquele foi colocado aqui para homenagear as pessoas que valorizam a cidade de Curitiba né que contribui para o exemplo dessa cidade Curitiba né cidade bem conservada na sua limpeza na sua gestão de tempo e para isso foi feito esse relógio aqui como homenagem aos cidadãos tá a feira ainda tá sendo montada enquanto isso vou mostrar um pouquinho para vocês lá atrás de mim tem as araucárias símbolo aqui da cidade tá muito bacana gente lá já tem gente montando lá os quadros e é isso logo mais vou mostrar mais detalhado para vocês aí e 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 aí A feira é bem extensa tá eu tô no meio da feira ainda andando enquanto o pessoal tá montando aí e vai longe lá e eu vamos lá a gente vamos conhecer então a feria do lago já estamos em uma das pontas da feira aqui E aí já vamos conhecer já começando aqui pastel de feira não pode faltar né Vamos ver se até o final da feira a gente como aquele pastelzinho vamos lá conferir o que que tem aqui na feirinha do Lago da Oda Olha só que bacana já tem pastel de feira tem caldo de cana e bastante CD coisa diferente né gente para quem falar tem disco de vinil e CD uma barraca especial aí a galera que curte né você gosta mais da antigo hoje é tudo mais digital né Aventais personalizado lá o avental 65 reais tem fantasias Olha só que legal gente as roupa pet E bacana ver se algo achar algo para o bud Olha lá 39,90 Olha aí ó para galera do frio Curitiba Tem parte de colares Parte mais artesã Olha que bacana gente parte de artesanato também A de duendes né específico aqui é uma banquinha só de duende Doente parece uns bruxos não sei exatamente o que é O aresta encantado que bacana Olha que legal A de colares para galera que curte A parte de crochê E lá o pão caseiro Gente a feira é muito grande tá muito grande mesmo a parte de pantufa A gente vai tentar dar uma resumida aí porque é muito grande vai Se for gravar a feira inteira e vai dar mais de uma hora só para vocês saberem das curiosidades que O que tem que tem na feira A parte de brincos Promoção de brincos a 7 reais A parte de sabonetes e essências Bacana do prato Olha que legal gente Tudo que você quiser aqui é feito no corte a laser Muito bacana Tem até o porta tempero que legal Olha só Olha só a arte em palha de trigo Casinha de boneca gigante 800 reais essa casinha gente ó Bem grandinho Tem uns carrinhos de madeira antigo né Então vamos lá que a feira vai longe Olha só gente que bacana e que barato aqui olha Porta tempero Com 5 unidades 10 reais Com 8 unidades 17 E aqui tem 15 unidades 30 Olha bem bacana e um valor bem acessível Olha só 30 reais 2 andares Olha que bacana Olha só Bem legal gente E tem muita coisa aqui né Tem bastante coisa aí que você pode ver no corte a laser Né Isso aqui é abajur né Quanto que tá esses abajur aqui? 35 Olha gente Bem legal Vale a pena você conferir O que não falta aqui gente ó Pastel e tapioca Vai ter muita coisa para você comer Olha lá parte de louças E agora a feira já abriu né Então tá cheio de gente Vamos tentar gravar para vocês a vela artesanais Então tá aí gente a feira é muito grande muito extensa né Tô acompanhando e mostrando para vocês um pouco do que tem na feira E vale a pena você vir conhecer É todo domingo tá Abre às 9 horas Até às 14 horas Todo domingo tem Olha que legal As plantas pendentes Parte de carteira, temperos, pimentas Vem conferir Vem aí conferir que você vai gostar demais Olha só gente ó Bem no meio aqui da feirinha Na Praça do Lago da Odem Tem aqui a Ruínas da Igreja de São Francisco tá Por que Ruínas? Essa igreja nunca foi concluída tá Ela iniciou as obras mas pelo falecimento do padre responsável da época Faltou recursos financeiros e acabou não concluindo essa obra Então ficou aqui as Ruínas da Igreja de São Francisco Que também virou um ponto turístico né Estamos no deck aqui Fica bem em frente A este café Que agora é café Mas antes era chamado de Belvedere Tá, era uma casa que já Já alojou ali a Polícia Militar Outras situações ali que já teve Que foi inclusive Construído em cima do Templo Da Igreja Da Capela Morte de São Francisco né Aí foi construído e agora Foi todo revitalizado e virou esse café Tem uma cafeteria lá dentro agora Bacana só uma curiosidade aí pra vocês também Saberem que existe aqui na feirinha do Lago da Odem Aqui se localiza o Belvedere Bacana, virou uma cafeteria Bem legal, tudo revitalizado Olha só, ambiente bem agradável Olha só gente, um pouquinho aqui do alto né Vendo a extensão da feira E a feira vai longe Vamos lá continuar o nosso turno na feirinha Olha lá, caldo de cana, água de coco Legal lá, parte de bolachas, fontes Olha lá, hoje tem promoção de fonte Pouquinha de bebê Olha lá, parte infantil, didático Batidas artesanais com vodka e leite condensado Prove Olha só gente, batidas largo da hora Tá quanto a batida, meu querido? Vamos degustar primeiro Degustar? Vamos lá Vamos lá, o nome do senhor Vamos lá mais fácil do mundo, qual é que é? Qual é o que é? Depende, João José, quase, quase Batida de maracujá Batida de maracujá Batida de maracujá Batida de maracujá Certo Aí tem a maracujá que tem canela Uhum Marula Marula Legal Bacana Pode ser de maracujá para provar? Ou aqui Tá Conversa pelo calmante Tá Acerta, os olhinhos estão pedidos O senhor que faz? É Do que que é maracujá? Não, eu vou... Não sei, vamos começar daqui pra lá Vamos lá Vamos lá então, fazendo degustação Senta Quer também? Os olhinhos estão pedidos Mas não foi mal isso, vai pra baixo ou vai pra cabeça? Não Não sei Então tá aí, gente Vamos provar então lá, ó Batidas do Lago da Ordem Essa aqui de maracujá O que que tem que o senhor falou de sabor? Vamos com a pina colada agora Muito bom, gente Pina colada Vale a pena vim conferir, viu, gente? Olha aí, gente, ó Aqui você prova batida na hora Pra ver a qualidade É muito bom Recomendo pra vocês aí Bem no meio da feirinha do Lago da Ordem, tá? Então tá aí, gente, ó Ele quer que prove todos os sabores Aí eu não tô Já tô no quarto Mas eu vou seguir aqui Senão eu não vou continuar a parar, tá? Mas tá 30 reais então o litro ali Da batida aí do Lago da Ordem, beleza? Vamos continuar aqui, senão Bora Então vamos lá, gente Vamos continuar Que o licorzinho já deu um esquentado Olha lá, tem biscoito artesanal Tem música ao vivo Vem para jogar com as minhas crianças Foi você que causou esta guerra Destruiu a terra e os seus ancestrais Você é chamada de óbito Vamos lá, vamos continuar Vamos lá, vamos continuar Ó, pezinho pra pôr em porta Aventais Negócio pra massagem Quadros Tem muita coisa, gente Olha lá Olha lá, as trufas Estão lá, seis reais uma unidade Ou três por quinze Bem bacana Golachinha Golachinha oito Olha só, gente Tem até as varinhas do Harry Potter Um dia, tudo bem? Bem, obrigado Cinquenta reais Cinquenta reais, varinha do Harry Potter Pessoal que gosta Que é fã Olha lá Tem uns quadrinhos Tem uns personagens Que bacana, hein? Aí, Monique, Adriana Sei que vocês gostam desses Desses personagens aí, ó Bem na feirinha do Lago da Ordem Tem aí tudo que vocês gostam Só vim conferir Olha só, feito a mão Artesanato e Dix Tuf Bem bacana, olha lá Tá o Instagram e o Facebook deles aí Fechou Obrigado, meu querido Um abraço Olha lá, gente Boneca com roupinha de boneca Pra todos os gostos Chegou mel Olha que bacana, gente Trezentos Mosaico Muito lindo, gente Ó Trezentos Trezentos Sessenta esse aqui, hein? Muito bacana, gente Ó, colares de madeira Olha que interessante Essa parte placas aqui, ó Pra você dar uma lembrança Pra galera Tem de times Tem 10 cidades Game of Thrones, Star Wars Tem bastante coisa, gente Pra quem curte aí uma placa decorativa Tá, quanta placa, meu querido? 50 reais Qualquer uma, legal Olha aí, gente, 50 reais qualquer placa, tá? Galera que gosta Olha só, gente, a arte Feita com talheres Que bacana, gente 65, 60 reais Mas olha que lindo, gente Então, gente, olha só Chegamos na metade da feira agora Você pode ver Chegamos bem no meio aqui Comida da feira Estamos quase próximo ao cavalo babão É bem bacana Vamos continuar conferindo aí E não podemos ir embora sem comer aquele pastel de feira, né? Aqui tem bastante comida, gente Tem peroga, tem comida italiana Tem comida siciliana Tem comida japonesa Tem tudo que você imagina Olha aí, gente Quem quer fazer caricatura também Uma pessoa 30, 2,50 Olha aí, 10 minutos Olha aí, bem bacana, gente Bem aqui próximo ao cavalo babão Atrás do relógio das flores aqui Você encontra aí Então, gente, ó Bem no meio aqui Fica tudo, ó Escola de patrimônio Liceu de artes Baixa de rua Os artistas Olha só Fotografia Foto 32 por 25 10 reais cada Olha que bacana, gente Gente, uma curiosidade Para quem já veio na feirinha do Lago da Ordem Sabe que todo domingo também tem Uma certa exposição de carros antigos Os motoqueiros que ficam nos bares Aqui bem na curva aqui do cavalo babão Só que devido às obras que houve Na rua lateral Toda feirinha foi realocada para o outro lado Então não tem mais espaço Pelo menos por enquanto Para ter esse evento do carro junto à feira, tá? Mas é só uma dica e uma informação Para quem já veio antes Para quem já veio antes Fica sabendo que por enquanto não está tendo Tá? Mas bem bacana A feira já está começando a encher Você pode ver lá A gente vai continuar a mostrar mais um pouquinho para vocês Gente, olha eu falando besteira, tá? Acabei de descobrir que aqui na rua do Rosário Que é uma lateral aqui que cruza a feira Tá tendo alguns carros, tá? Tá bem pouco Tá bem pouco, mas tem aqui Olha lá, ó Tem uma espécie de calhambé Que não sei como é que se chama isso aí Alguns carros antigos aí Olha aí, gente Bem do lado da exposição dos carros Tem os carrinhos dos Hot Wheels Tem um bacana Fusqueta Tem outros modelos aí maiores também Olha aí, gente Centro Cultural Fundação Cultural de Curitiba Tá fechado agora Mas fica também aqui no Lago da Ordem A Verdã Que é uma balada bem conhecida Aqui no Lago da Ordem Pra quem não conhece é aqui que fica Gente, é muito bacana, tá? Vamos lá mais um pouco da feira E a feira é extensa Vai lá, vai longe Bora Olha aí, gente Você pode ver que muito produto é repetido, né? Muita coisa é repetida, mas tem bastante coisa nova Olha que legal Pra quem tá com frio Olha lá Olha lá Peluciado Casaco Stead 240 Olha aí, ó Um pouquinho de artesanato Parte de bolsas Cintos de couro Antiguidades Parte de lembranças de Curitiba Parte de souvenirs você também encontra aqui, ó Parte de chaveiro Olha só Também tem algodão cru Ó, memorial de Curitiba, gente Fica bem aqui, ó Tem muitos eventos, palestras nesse lugar Tá, o memorial de Curitiba E olha só Onde estamos aqui no bar do Alemão Esse bar é muito conhecido Muito típico aqui da região Tá, pra você que não conhece Vale a pena conferir Aqui tem a famosa carne de onça, tá? Pra você conhecer aí Olha aí, gente A gente chegou agora na outra ponta Da feirinha do lago, tá? Aqui você pode ver diversos quiostes É tipo uma praça de alimentação grande Você encontra, ó Caldo de cana Carajé e tapioca Olha só Tem comidas da Bolívia Bolinho de bacalhau De Portugal Tem pastel assado Pastel Bela Família Pastel normalzinho Pastel do Fofo Tem lá Pamonha Milho V Tem muita coisa aqui, gente Vale a pena você vir conferir Aqui nessa praça Meio que praça de alimentação Bem no centro histórico Aqui do Lago da Orna E durante a feirinha do lago Vale a pena, tá, gente? Olha só Pra vocês conhecerem um pouco Tô bem no centro aqui Isso aí Olha só, gente Que legal E a gente vai provar aqui, ó Pinhão com carne e queijo 15 reais E aqui você vê os preços Sabores Bem bacana Então bora lá, gente Olha lá o pastelzinho Agora chegou a minha vez Já voltamos aí Estamos quase no fim Olha só, gente Casa Romário Martins Você consegue encontrar Um pouco da história Da prefeitura de Curitiba Curitiba do Cândido de Abreu Um pouco da história Da prefeitura Todos os avanços Os primeiros veículos Olha só Conexão de melhoramentos De Curitiba Curitiba era com Y, tá, gente? Aqui tem muita história Também fica aberto Pra quem quiser vir conhecer Entrada gratuita Aqui no Lago da Ordem, tá? História do Paço Municipal Que também fica nas proximidades Ó lá, aqui tá um pouquinho da história Do Belvedere Que é aquela casa que eu mostrei pra vocês Que virou agora uma cafeteria, né? Virou uma lanchonete lá Tem toda a história aqui Pra vocês Tanto das ruínas Da igreja de São Francisco Quanto Sobre o Belvedere Aqui você encontra toda a história, tá, gente? Muito bacana Pra você conhecer aqui Praça E o mercado Olha que legal, gente Olha só Que bacana, gente Essa é a igreja da Ordem, tá? A igreja mais antiga de Curitiba É o templo mais antigo Que ainda está de pé em Curitiba Foi a primeira igreja construída aqui Em Curitiba Fica também aqui no meio Do Lago da Ordem, tá, gente? Tudo fica aqui Pode ver que todas as características São características antigas, né? Os prédios são tombados, né? Pra se manter essa fachada Aqui do Centro Histórico Gente, então é isso, tá? É um pouquinho do que tem aqui Na Feira do Lago Como eu falei Tem muita coisa Tem em Domingão aí Que tem Chorinho ao vivo Tem uma galera tocando Olha lá Tá chegando mais carros antigos aí E o meu tá lá atrapalhando Tem que tirar Beleza, gente? Lembrando que a Feira do Lago da Ordem É desde 1973 Ela tem 49 anos Aqui na região, tá? Então é isso Curtiu esse vídeo? Deixa aquele like Compartilha aí Se inscreve no canal Comenta Sobre as curiosidades aí Beleza, gente? Um forte abraço pra vocês É trip com nós Tchau, tchau 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 Tchau, tchau